O que é isso? Ou fazer um reparo que não houve episódio destinado ao jogo de Barcelos, essa vitória do Benfica por 2-0, um jogo que até levantou ali algumas poémicas, mas enfim, já toda a gente falou sobre isso, já houve rescaldos por aí fora no mundo dos podcasts. Acho que não faz sentido e acho que a malta quer ouvir falar um bocadinho do jogo do Braga e não só, hoje tivemos também o anúncio da venda definitiva do Weigl, diria até que podemos começar por aí. E também para que vocês possam partilhar a vossa opinião, será que o Benfica fez bem em vender o Weigl por aqueles valores? Bom, já tive a hipótese de comentar no Twitter, de ver alguns comentários, uns a favor, outros contra. A minha opinião, eu acho que, e mediante o contexto da situação, ou seja, os factos, eu acho que acaba por ser uma venda que faz sentido e temos que perceber isto desta forma. Nem sempre podemos acertar ou nem todos os negócios vão dar dinheiro ao Benfica, este é um daqueles em que o Benfica perde dinheiro, mas depois há uma gestão e há uma tentativa de salvar um pouco aquilo que foi um falhanço. Eu diria que é um falhanço por vários fatores, não quero dizer com isso que o Weigl fosse mau jogador, acho que não é por aí, mas quantos bons jogadores já vieram para o Benfica e não se ingraram, podemos achar que foi mal aproveitado, podemos achar culpa de treinadores, montes de fatores, sem dúvida, acho que todos os pensamentos acabam por ser legítimos. Agora, aquilo que é importante neste momento é perceber o contexto em que o jogador estava metido. Esteve um ano no seu país, o próprio Borussia desde muito cedo que demonstrou interesse em ficar com o jogador, mas que também já tinha mencionado que não fazia questão de gastar muito dinheiro com o jogador. É um jogador que para nós tem um peso muito grande em termos de salários, logicamente que foi um investimento de 20 milhões mais tudo aquilo que rodeia essas transferências, nós sabemos, mas também há que pensar que arriscávamos a ficar com um jogador que já só tem um ano de contrato e que ou renovávamos com ele e continuávamos a ter salários brutos e que era descabido ou então podíamos perder o jogador a custo de zero. Portanto, rentabilizamos 7 milhões, mais até que se calhar qualquer coisa no último empréstimo não tem esses números e cortamos esse ano de salários. Portanto, se fizemos aqui a conta, acho que acaba por ser o possível negócio, não é mau de todo, acho que não é motivo para, como já li no Twitter, de se meter já em causa direções e negociatas e por aí fora, acho que é falar por falar, sinceramente, não vale a pena entrar por aí, temos que ser um bocadinho, olhar lá está para os factos e para o momento e o contexto diz-nos que é o cenário possível. Claro que podemos ser fãs do Weigl e achar que se calhar trazendo o jogador e que olhando agora até para a equipa do Bifi com o Weigl se calhar fazia sentido estar no plantel, etc. Sabemos disso tudo e volto a dizer é legítimo. Faz sentido pensar dessa forma para quem é um fã do Weigl, mas depois há o outro lado, que é o lado um bocado mais, diria, racional, não tão focado naquilo que é o romantismo e aí se calhar efetivamente faz sentido este negócio. Aproveito, lá está, para perguntar qual é a vossa opinião, façam os vossos comentários como habitualmente têm feito, comentários sempre também interessantes, uns mais criativos que outros, mas peço então a vossa opinião e então falando daquilo que realmente é o mais importante e o que tem que ser o foco que é esse jogo então de sábado com o Braga. Olhando para a equipa do Braga, eu diria que não vai haver grandes surpresas, logicamente que posso estar enganado e até levanto aqui a questão de na primeira volta o Braga mudou o sistema com o Beifica, até lá tinha vindo com outro sistema, mas também chegou ao jogo do Beifica com o saco cheio, não nos podemos esquecer que tinha levado 5 em Alvalade e fez com que o Arturo Jorge mudasse o sistema e acho que não mudou porque ia jogar com o Beifica, mudou porque tinha vindo a encher o saco e isso fez com que ele tivesse uma abordagem diferente do jogo do Beifica. Todos nós nos recordemos o que é que aconteceu nesse jogo, foi o regressar do Mundial com a história do Enzo, toda a gente se lembra da má exibição do Beifica e em particular também do Enzo que acabou se calhar até por minar ali um bocadinho a parte psicológica de alguns jogadores, ou não, estamos aqui a entrar nas teorias da conspiração, mas eu diria que para este jogo não vai haver grandes surpresas e aqui pode ser uma vantagem para quem analisa o jogo, principalmente a equipa técnica de Roger Schmidt, em que consegue provavelmente perceber já e não vai ser apanhado na curva como se calhar foi apanhado nesse 3-0 da pedreira. Olhando para o Beifica, se calhar é mais difícil até adivinhar o onço que o Beifica vai ter do que se calhar o do próprio Braga. Isto porquê? Porque já apareceu no banco no último jogo, já treinou completamente à vontade e pode realmente ser opção, mas também não nos podemos esquecer e acaba por ser uma cartada de mestre de Schmidt a semana passada e quando ele mete o Gilberto eu fiquei boca aberta, não com atenção, porque já foi tema neste podcast e eu também não sou vira casacas, às vezes tem que o ser em relação aos jogadores, mete a viola no saco, sem problema algum, mas as opiniões que eu vou dando e principalmente nestas questões dos jogadores, deve jogar um ou outro, tem sempre uma lógica e eu sempre defendi a inclusão do Gilberto no onço quando joga Neres, porque acho que Neres e Gilberto jogam melhor, é a minha opinião. Agora, não estou a dizer com isto que o Bá é melhor ou pior ou whatever, mas neste jogo, e estava a ver o jogo até com um amigo, e estava-lhe a dizer, pá, o que é que o Gilberto vai fazer para a Liga? Que tendo Bá no banco, por exemplo, e pá, e a verdade é que o Gilberto acaba por ajudar a desbloquear o jogo, é ele que sofre falta, que depois origina o gol do Benfica, e ele acaba por começar a construir numa zona interior o que é que ele andava ali a fazer, mas lá está, percebe-se que é tático e percebe-se que é um pedido do Schmidt, e se havia análises táticas ao Benfica onde se rasgava o Gilberto por não atacar a profundidade ou por não dar largura, hoje se calhar percebe-se que a culpa não é do Gilberto e se calhar é uma questão de culpa, é uma questão de leitura de jogo da parte do treinador. Enfim, posto isto, então, estava a falar do Bá, é um possível titular, eu acho que relativamente ao Gilberto, ao João Neves, esse grande fenómeno, estou a rir por causa da situação que houve esta semana, muitos de vocês provavelmente viram porque seguem o canal da Visão Vermelha, tivemos aquele draft nos bigodes, e eu escolhi o João Neves para me adicente da minha equipa, mas depois também tive, aliás, a malta realmente, eu fiquei ali com a sensação que há mesmo malta que não percebe nada disto, não percebe nada de futebol, quando a minha equipa fica em última, a minha equipa com Canic, Saviola, Valdo, Sabri, Sabri, vejam bem, Panera, João Neves, Amaral, Otá Mendy, Ederson, David Luiz e o Garay, e o Garay. Como é que esta equipa fica em última num draft do Benfica? Não faz qualquer tipo de sentido, mas bom, já lá vai, já passou, eu também, pronto, apostei muito no mercado sul-americano, isto também tem delay, só foi visto depois, passadas umas horas, quando a malta quis votar já não dava, senão eu tinha limpo aquilo fácil, enfim. Continuando, então, acho que o João Neves é um caso neste momento que não se coloca a sua titularidade ou não, na minha opinião acho que deve ser titular, e se no jogo passado era dúvida, acho que neste atão já não se coloca isto, aliás, não foi o homem do jogo, foi o melhor em campo, na minha opinião. Depois temos o caso de Neres, acho que Neres tem que jogar, e acho que Schmidt não deve cometer o erro que cometeu com o Inter e com o Porto na Luz, Neres tem que ser titular frente ao Braga, tem que haver um jogador que segura a bola de forma criativa e que faça aquela posse de bola enervante, o jogador que tem depois o Abrelata, jogador com capacidade de ir no um para um e desbloquear o jogo, acho que faz todo sentido o Neres sentir lá nesta altura, até pelo fraco rendimento dos outros jogadores. Rafa, João Mário, não vou dizer o Arnaz, porque o Arnaz, coitado, o Arnaz é aquele jogador, é o nosso novo bombeiro, já tivemos um, que era o André Almeida, não comparando aqui a qualidade, nada disso, cada um com a sua história, mas é neste momento o bombeiro de Roger Schmidt, e acho que Rafa, provavelmente, em condições normais, é se calhar aquele que podia saltar. Depois temos na frente do ataque, essa grande questão que é Ramos ou Musa, ou até mesmo a inclusão de Musa, para entrar a Musa, aí então é que se Ramos ficar no Onze, então aí é que temos aqui muita, muita, muita discussão, porque Arnaz não me parece que vá para o banco, João Mário ir para o banco, depois começamos aqui a desfazer um bocadinho aquilo que tem sido o sistema de Schmidt, talvez possa surgir aqui uma surpresa, que eu duvido que aconteça num 4-4-2 mais a Schmidt, vamos imaginar com Arnaz à direita, Neres à esquerda, Neres recorte-se quanto ao Estoril, jogou à esquerda, não é que eu concordo com isso, e Musa e Gonçalo Ramos, eu na minha opinião parece-me que isso não vai acontecer, até porque o Braga joga num sistema com 3 médias e vai querer ganhar o make-up, portanto o make-up do Benfica vai ter que ser forte, daí eu achar que ele vai repetir um bocadinho o que tem sido hábito, mas há realmente aqui a questão, se eu não tirava, por exemplo, o Rafa e deixava ficar o Neres e metia o Arnaz, ou seja, Arnaz para a frente, entra vá, portanto fazia aqui umas pequenas alterações, isto sempre, visão da Depp, treinador de bancada, aperfeito também para perguntar qual é a vossa opinião, geralmente a malta gosta de dar estes detalhes e acaba por ser sempre muito produtivo ler aquilo que vocês vão falando. Bom, não vos vou amassar mais, já temos aqui um podcast, é curto, mas produtivo para que haja troca de ideias, e pronto, pá, espero que o Benfica ganhe e que dê esse pontapé definitivo na crise e que realmente faça a reta final que todos desejamos que é a conquista do 38. Só uma nota para aquilo que aconteceu nessa meia final no Dragão, esse jogo em que ditou a 20ª, não sei quanta, expulsão de Sérgio Conceição, pá, deixem-me dizer isto, gosto de Sérgio Conceição como treinador, como treinador a nível tático e etc. Acho que realmente o Sérgio Conceição é um grande treinador, mas eu faço-me a pergunta que é, como é que é possível o Sérgio Conceição acabar o jogo de expulso, já, lá está, 27ª vez, pá, aí, está expulso? Há uma questão que é, ele não pode ir à conferência de imprensa, ele aparece na conferência de imprensa, pá, a juntar isto tudo, como é que isto é possível? Como é que ninguém faz nada? Continua-se a subir para o lado, depois vamos ver o Twitter, é uma guerrilha, é um estado, um cimentar de ódio com árbitros, é as contas do Porto que já sabiam que o Godinho ia arbitrar, é as contas do Ifica a dizer que tem em Whatsapps dos Superdragões, pá, é um cimentar de ódio que é impressionante, pá, que, sinceramente, só leva aqui o meu comentário para vos dizer o seguinte, e é a minha opinião, e não quero que isto seja sequer tema neste podcast, é apenas a minha opinião, que é, pá, não liguem nenhuma a isso, caguem completamente nesse assunto, pá, isso não beneficia nada ao futebol, não beneficia nada a... depois o mundo que rodeia o... lá está, nós transportamos isto para as bancadas, pá, acho que não vale mesmo a pena entrar por isso, aliás, eu tenho tentado ao longo dos tempos, sempre que vou fazendo estes programas, tentado um bocadinho desvalorizar sempre estes atos, às vezes é mais difícil, às vezes um gajo vem com a cabeça mais quente, porque aquilo também chateia, há ali contas que realmente chateiam, é verdade, e às vezes dou por mim já a comentar coisas que até nem devia comentar, e não é de toda a minha postura, ou não quero que seja de todo, mas enfim, fica ali realmente muita coisa por fazer, digamos assim, para quem tem realmente poder no futebol, pá, e espero que façam, a história do racismo, enfim, há ali uma... a história do Pepe, aquilo surreal, aquela questão, eu nem consigo dar a minha opinião aqui, porque iam-me crucificar no meio de estúdio, lá está, vou fugir dessa polémica, fiquei off, é pá, pronto, e foi isto, foi o meu desabafo em relação àquilo que vimos ontem, àquele circo, dizer também que, para não me esquecer, que eu vi o jogo na RTP, aí sim, acho que merece um comentário até mais concreto, que é, pá, os comentadores, todos os comentadores, todos os jornalistas, todos os maqueiros, toda a gente tem um clube de futebol, pá, este podcast é do Bifica, eu sou do Bifica, tudo bem, mas um gajo também tem que tirar um bocadinho a camisola, e eles ontem não despiram a camisola, aquele comentador de pista, Hélder, não sei quantas, pá, não tirou a camisola durante um segundo, é pá, é muito feio, ainda por cima na RTP, ainda por cima na RTP, que somos todos nós que pagamos, acho que aí fica muito mal, sinceramente, é o reparo que eu faço, enfim, maltinha, grande abraço a todos, vivo ao Bifica, já sabem, cá estaremos para a semana, para analisar, tanto o jogo de Braga, como os incidentes que posso ouvir a acontecer, porque a gente já sabe que as redes sociais são propícias a isso, bom, até logo!